Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvinos. Um bom dia a você, meu irmão, minha irmã, filho e filha do Pai das Misericórdias. É com alegria que nós iniciamos o nosso programa Oração ao Pai das Misericórdias, nesse dia em que a igreja celebra a festa dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. Sim, esses apóstolos que Jesus escolheu para poder difundir o seu Evangelho, para poder fundar a sua igreja, porque a igreja de Jesus foi fundada tendo como alicerce a fé dos apóstolos, a começar do apóstolo São Pedro. Que bom que nós podemos nos encontrar no programa Oração ao Pai das Misericórdias para meditar a palavra de Deus e rezar. Particularmente hoje eu glorifico a Deus por estar fazendo aniversário. Eu nasci exatamente nesse dia 28 de outubro e não tenho vergonha de dizer a minha idade, hoje estou completando 49 anos, porque eu nasci no ano de 1971. E sobretudo agradeço a Deus pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe, que já está na eternidade, meus pais que foram esses colaboradores da obra criadora de Deus e que portanto me deram a vida. E obrigado por tantos irmãos e irmãs, os familiares, os parentes que me amam e que no dia a dia demonstram esse amor por mim. E nesse amor eu me sinto sobretudo amado por Deus. Muito obrigado. E rezem por mim no dia de hoje para que eu seja fiel cada vez mais ao chamado à santidade. E para meditar a palavra de Deus vamos tomar o Evangelho do dia. Desta festa dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. É o Evangelho de São Lucas capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 19. Lucas 6 de 12 a 19. Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão a quem impôs o nome de Pedro e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago filho de Alfeu e Simão chamado Zelota. Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus, também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, sempre quando a igreja nos convida a renovar a profissão de fé, nós examos o credo. Existe o creio, que é o símbolo dos apóstolos, que normalmente é aquele creio que nós examos aos domingos, ou quando a igreja celebra alguma solenidade. É aquele creio mais curtinho. E existe o creio, que é um pouquinho mais elaborado, que é chamado, o símbolo nisseno-constantinopolitano, porque ele é resultado de dois concílios ocorridos na igreja. O concílio de Nicea e o concílio de Constantinopola. Por isso, nisseno-constantinopolitano. Nesse símbolo nisseno-constantinopolitano, nós professamos a fé, dizendo que cremos na igreja una santa católica e apostólica. Justamente porque a igreja de Jesus foi fundada tendo como base a fé dos apóstolos. E apóstolo significa aquele que é enviado. Não é uma pessoa que se envia, mas é aquele que recebeu de Cristo um mandato missionário, um envio com a unção do Espírito Santo para proclamar em todos os povos, de todas as nações, de todos os tempos, da história da humanidade, proclamar a boa nova da salvação de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Meus irmãos e minhas irmãs, uma vez que nós recebemos o sacramento do batismo, nós também somos chamados a assumir nossa identidade missionária de discípulos de Jesus Cristo. Como os apóstolos, nós ouvimos no Evangelho que Jesus passou a noite inteira em oração a Deus e quando se encontrou no dia seguinte, de manhã cedo com os seus discípulos, dentre os seus discípulos ele escolheu doze e lhes deu o nome de apóstolos. E aqui nós temos o nome dos doze, incluindo Judas Iscariotes, que depois traiu o Senhor. Mas ele também foi escolhido. Bem, nós queremos, na relação desses nomes dos apóstolos, nós queremos também encontrar o nosso nome. E nós devemos encontrar ali o nosso nome. Porque também nós fomos pelo batismo chamados ao discipulado missionário de Jesus Cristo. E, portanto, nós contamos com a intercessão de São Simão e São Judas Tadeu, para que nós possamos também fazer valer o compromisso batismal, anunciando, testemunhando com a nossa vida, que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Testemunhando aos nossos irmãos e irmãs, em gestos concretos de amor, misericórdia, solidariedade e justiça, que, de fato, o reino de Deus está no meio de nós. Nós aproveitamos esta oportunidade para rezar também pelos sucessores dos apóstolos, o Colégio Universal dos Bispos, que tem essa missão tão importante do pastoreio em relação ao povo de Deus, a todos nós, a começar do sucessor do apóstolo São Pedro, Papa. Nós rezamos também pelo Colégio dos Bispos, e para que nós possamos ter a coragem de anunciar com a nossa vida, Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Vamos rezar a oração, Pai das Misericórdias, e depois eu darei a bênção aos objetos de piedade, e sobretudo a água, que eventualmente você, meu irmão, você, minha irmã, traz consigo. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços paternos, este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das Misericórdias, abençoai estes objetos de piedade que os vossos filhos e filhas vos apresentam, para que sejam sacramentais do vosso amor. Abençoai sobretudo esta água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que este sacramental nos ajude a viver com mais entusiasmo o compromisso batismal. E sobretudo, ó Pai, abençoai estes vossos filhos e filhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.